Portal Forrozão do Madeira Tchau, tchau Mas hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Me chama, chama elas que elas vêm Toca forró, chama elas que elas vêm Mas hoje tem forró, tem piseiro Fecha-se, rapariga, até o dia clarear Me chama, chama elas que elas vêm Toca forró, bota elas pra dançar E a loira morena e a ruiva A loira morena e a loira, morena e a roiva A loira morena e a roiva A loira morena e a loira, morena e a roiva A loira morena e a roiva Que céu é o netzinho Portal Forrozão do Madeira Próxima a rola só, viu, meu filho E o netzinho Já vai pra cima e vem Eu conheci um americano que queria só beber Só beber Tomava toda, não queria nem saber Só beber Ela era demais, era muito boa E boa Eu viajei com a americana pra Nova York Conhecer Conhecer Eu tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia a roda Foi que mexia pra valer Pra uma lei Cantei o rinho e as campanhas E fiz os gringos enlouquecer Enlouquecer Tu quer beber Tu quer beber Quer beber Quer beber Quer beber Tu quer beber Vem beber Quer beber Quer beber Faz Chama a atenção, meu filho Eu conheci um americano que queria só beber Só beber Tomava toda, não queria nem saber Só beber Ela era demais, era muito boa E boa Eu viajei com a americana pra Nova York Conhecer Conhecer Eu tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia a roda Fã que mexia pra valer Pra valer Pra valer Cantei o rio e as campanhas E fiz os gringos enlouquecer Enlouquecer Tu quer beber Tu quer beber Be beber Evie 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 Portal Corrazão do Madeira Vem comigo, vem dançar, vem comigo balançar, levante a gente a galera Vem gostoso, vem pra mim, vem gostoso, estou a fim, levante a gente a galera E pai, você chegou, me apaixonou, só quero com você meu amor E pai, diga pra mim, estou a fim, só quero com você meu amor Vem comigo, vem dançar, vem comigo balançar, levante a gente a galera E vem gostoso, vem pra mim, vem gostoso, estou a fim, levante a gente a galera E pai, você chegou, me apaixonou, só quero com você meu amor E pai, diga pra mim, estou a fim, só quero com você Vai, vai, você chegou, me apaixonou, brinquei com você meu amor E pai, diga pra mim, estou a fim, só quero com você meu amor Portal Corrazão do Madeira Ei, vamos conversar O amor Não pode acabar Ei, pede atenção E você fez Vem pro meu coração A minha foto já não me vê Aí me bate o desespero O seu histórico, sua curtição Parece não ter coração Para de besteira Vem me dar atenção Mudou o meu nome Não quer me ver O meu ainda Você é bebê Estou passando no seu portão Cadê você que eu não vejo não E o que era bem Faz mal pro coração Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar e você vai me perder Tudo vai passando Eu vou me recuperar Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar e você vai me perder Tudo vai passando Ainda te amo Ei, vamos conversar Vamos conversar Ei, preste atenção E você fez Vem pro meu coração Sua foto já não me vejo Aí me bate o desespero Seu histórico, sua curtição Parece não ter coração Para de besteira Vem me dar atenção Mudou o meu nome Não quer me ver O meu ainda Você é bebê Estou passando no seu portão Cadê você que eu não vejo não E o que era bem Faz mal pro coração Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar e você vai me perder Tudo vai passando Eu vou me recuperando Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar e você vai me perder Tudo vai passando E ainda te amo O tempo vai passar e você vai me perder Portal Bolodão do Madeira Tá com saudade do beijo gostou Sentir o seu corpo Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Que me ama Que arruma a mala e vem simbora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem 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 A distância dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama E arruma a mala e vem-se embora Vem! Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Cuida! Que eu cuido de ti também Em Céu da Tanjim